Os Domínios da Mediunidade Capítulo 7 Socorro Espiritual Sob a influência de Clementino, que o envolvia inteiramente, Silva levantara-se e dirigia-se ao comunicante com bondade. Meu amigo, tenhamos calma e roguemos o amparo divino. Estou doente, desesperado? Sim, todos somos enfermos, mas não nos cabe perder a confiança. Somos filhos de nosso Pai Celestial, que é sempre pródigo de amor. É padre? Não, sou seu irmão. Mentira, nem o conheço. Somos uma só família à frente de Deus. O interlocutor, conturbado, riu-se irônico e acentuou. Deve ser algum sacerdote fanatizado para conversar nestes termos. A paciência do doutrinador sensibilizava-nos. Não recebia, libório, qual se fora defrontado por um habitante das sombras, suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna. Ainda mesmo descontando o valioso concurso do mentor que o acompanhava, Raul emitia de si mesmo sincera compaixão de mistura com o inequívoco interesse paternal. Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se o fizesse a um familiar que regressasse demente ao santuário doméstico. Talvez, por esta razão, o obsessor a seu turno se revelava menos agastadiço. Tão logo passou a entender-se, de algum modo, com o dirigente da casa, observamos que Eugênia se revigorava no esforço assistencial que lhe competia. Não sou um ministro religioso, continuava Raul, imperturbável. Mas, desejo, me aceite como seu amigo. Que irrisão! Não existem amigos quando a miséria está conosco. Dos companheiros que conheci, todos me abandonaram. Resta-me apenas Sara. Sara, que não deixarei. Fixou a expressão de quem se detinha na lembrança da pessoa a quem se referira, e acrescentou com recalcada indignação. Ignoro por que me entravam agora os passos. É inútil. Aliás, não sei qual a razão pela qual me contenho. Um homem provocado, qual me vejo, de certo deveria esbofeteá-los a todos. Afinal, que fazem aqui esses cavalheiros silenciosos e estas mulheres mudas que pretendem de mim? Estamos em prece por tua paz, falou Silva com inflexão de bondade e carinho. Grande novidade. Que há de comum entre nós? Devo-lhes algo? Pelo contrário, exclamou o interlocutor convicto, nós somos quem lhe deve atenção e assistência. Estamos numa instituição de serviço fraterno. E é fora de dúvida que, num hospital, a ninguém será lícito em querir da tua luta particular daqueles que lhe batem a porta. Porque, antes de tudo, é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Ante o argumento enunciado com sinceridade e simpleza, o renitente sofredor pareceu apaziguar-se ainda mais. Jatos de energia mental, partidos de Silva, alcançavam-no agora em cheio no tórax, como a lhe buscarem o coração. Libório tentou falar. Contudo, a maneira de um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto, comoveu-se diante da ternura daquele inesperado acolhimento, a sugerir-lhe por abençoada fonte de água fresca. Surpreendido, notou que a palavra lhe falecia embargada na garganta. Sob o sábio comando de Clementino, falou o doutrinador com afetividade ardente. Libório, meu irmão. Essas três palavras foram pronunciadas com tamanha inflexão de generosidade fraternal que o hóspede não pôde soptar o pranto que lhe subia do âmago. Raul avançou para ele, impondo-lhe as mãos, das quais jorrava luminoso fluxo magnético e convidou. Vamos orar. Fim do minuto de silêncio, a voz do diretor da casa, sob a inspiração de Clementino, suplicou internecidamente. Divino Mestre, lança com passivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Viajores de muitas arrumagens, repousamos nesse instante sob a árvore bendita da prece e te imploramos, Amparo. Todos somos endividados para contigo. Todos nós achamos empenhados a tua bondade infinita, a maneira de servos insolventes para com o Senhor. Mas, rogando-te por nós todos, pedimos particularmente agora pelo companheiro que dê certo em caminhas ao nosso coração, qual se for uma ovelha que torna o aprisco ou um irmão consanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos. Sela-nos os lábios para que não lhe perguntemos de onde vem e desserra-nos a alma para a aventura de tê-lo conosco em paz. Inspira-nos a palavra, a fim de que a imprudência não se mescua em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão, e ajuda-nos a sustentar o respeito que lhe devemos. Senhor, estamos certos de que o acaso não te preside as determinações. Teu amor, que nos reserva invariavelmente o melhor, cada dia aproxima-nos uns dos outros para o trabalho justo. Nossas almas são fios da vida em tuas mãos. Ajusta-os para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Nosso Libório é mais um irmão que chega de longe, de recuar dos horizontes do passado. Ó Senhor, auxilia-nos para que ele não nos encontre proferindo teu nome em vão. O visitante chorava. Via-se, porém, com clareza que não eram as palavras a força que o convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Raul Silva, sob a destra radiosa de Clementino, afigurava-se nos aureolado de intensa luz. Ó Deus, que se passa comigo? Conseguiu gritar Libório em lágrimas. O irmão Clementino fez breve sinal a um dos assessores de nosso plano, que apressadamente acorreu, trazendo interessante peça que me pareceu uma tela de gás e tenuíssima, com dispositivos especiais, medindo por inteiro um metro quadrado aproximadamente. O mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Em seguida, postou-se novamente ao pé de Silva, que, controlado por ele, disse ao comunicante. Lembre-se, meu amigo, lembre-se, faça um apelo à memória, veja à frente os quadros que se desenrolarão aos nossos olhos. De imediato, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraída para a tela, o visitante fixoa e, desde esse momento, vimos com assombro que o retângulo sensibilizado exibia variadas cenas de que o próprio Libório era o principal protagonista. Recebendo-as mentalmente, Raul Silva passou a descrevê-las. Observe, meu amigo, é noite. Ouve-se um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe, velhinha, chama-o à cabeceira e pede-lhe assistência. Está exausta, você é o filho que lhe resta, derradeira esperança de flagelada vida. Único arrimo, a pobre sente-se morrer, a dispineia martiriza-a. É o distúrbio cardíaco pressagiando o fim do corpo. Tem medo, declara-se receosa da solidão, uma vez que é sábado carnavalesco e os vizinhos se ausentaram na direção dos centros festivos. Parece uma criança temorizada. Contempla-o ansiosa e roga-lhe que fique. Você responde que sairá tão somente por alguns minutos, o bastante para trazer-lhe a medicação necessária. Em seguida, avança rápido para uma gaveta situada em um aposento próximo e apropria-se do único dinheiro de quem enferma dispõe, algumas centenas de cruzeiros, com que você se julga habilitado a desfrutar as falsas alegrias do seu clube. Amigos espirituais de seu lar, abeiram-se de você, implorando socorro em favor da doente, quase morimunda. Mas você se mostra impermeável a qualquer pensamento de compaixão. Dirige algumas palavras apressadas à enferma e sai para a rua. Em plena via pública, imanta-se dos indesejáveis companheiros desencarnados com os quais se afina, entidades turbulentas, hipnotizadas pelo vício com as quais você se arrasta ao prazer. Por três dias e quatro noites consecutivas, entrega-se à loucura, com esquecimento de todas as obrigações. Somente na madrugada de quarta-feira você volta, estafado e semi-inconsciente. A velhinha, socorrida por braços anônimos, não o reconhece mais. Aguarda resignadamente a morte, enquanto você se encaminha para um quarto dos fundos, na expectativa de conseguir um banho que o auxilie a refazer-se. Abre o gás e senta-se por alguns minutos, experimentando a cabeça entontecida. O corpo exige descanso depois da louca folia. A fadiga surge insopitável. Desapercebe-se de si mesmo e dorme semi-embriagado, perdendo a existência, porque as emanações tóxicas lhe cadaverizam o corpo. Na manhã clara de sol, um rabecão leva-o ao necrotério como um simples suicida. Nessa altura, o interlocutor, como se voltasse de um pesadelo, bradou desesperado. Oh, esta é a verdade! A verdade! Onde está minha casa? Sara, Sara, quero minha mãe, minha mãe! Calme-se, recomendou Raul compadecido. Nunca nos faltará socorro divino. Seu lar, meu amigo, cerrou-se com seus olhos de carne e sua genitora, de outras esferas, lhe estende os braços amorosos e santificantes. O comunicante, vencido, caiu em lágrimas. Tão grande lhe surgiu a crise emotiva, que o mentor espiritual do grupo se apressou a desligá-lo do equipamento mediúnico, entregando-o aos vigilantes para que fosse convenientemente abrigado em organização próxima. Libório, em fundo processo de transformação, afastou-se, tornando Eugênia a posição normal. E porque até ela regressasse a transparência do início, desfechei sobre o nosso orientador algumas indagações improvisadas. Que função desempenhava aquele retângulo que eu ainda não conhecia? Que cenas eram aquelas que se haviam desdobrado céleres sobre a nossa admiração? Aquele aparelho informou Aulus, gentil, é um condensador ectoplásmico. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetada pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante. Não só para a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. — Evidentemente, a engrenagem de semelhante mecanismo deve ser maravilhosa — exclamou Hilário, sob forte impressão. — Nada de espanto — alegou o orientador. O hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo, a maneira de pessoa que se examina em um espelho. — Mas se estamos à frente de um condensador de forças — considerei — precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. — Exato — confirmou o assistente. — As energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados, em favor de irmãos que ainda se encontram semi-materializados, nas faixas vibratórias da experiência física. Por isso mesmo, Silva e Clementino necessitam do concurso geral, para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto seja possível. Pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados, nascido das viciações de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porquanto arrojam no condensador as sombras de que se fazem veículo, prejudicando a eficiência da Assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e de luz. Levávamos o assunto a diferentes inquirições, mas o nosso orientador lançou-nos um olhar discreto, como a pedir-nos silêncio e atenção.